Olá mais uma vez. Olá. Parece um todo. Estamos aqui dentro da... Uma prateleira. Uma prateleira super no caro. Neste caso, estamos no continente. E estamos aqui com o desafio de criar uma refeição completa, ou seja, entrada, prato e sobremesa, por apenas... 5 euros. Destrai-lhe a notinha. Onde é que está a notinha? Destragar o vídeo de cá para o outro. Temos 5 euros. 5. E com isto vamos ter que criar 3 pratos. E a ideia é criar algo gourmet. Algo. Assim bastante gourmet. A gente quer que seja... Pareça 50 euros. Olha isso. Gastar 5, mas parecer 5 euros. As ilumências... Aparou o banho. Agora é. Passaste. Agora é. Eu acho que o primeiro produto que vamos comprar vai estabelecer aqui... Que é para começar assim logo em gourmet. Isto vai estabelecer aqui o mote. E provavelmente vai ser a coisa mais cara que vamos levar. Perdemos a cabeça. É a mais cara? Sim, se calhar. Capaz de ser. Vamos de codorniz. Eu queria diz sempre mal ali. Cordo-niz. Eu queria diz codorniz. Pronto. Cordo-niz. É 12 unidades. Vocês vão... Ah, 12 ovinhos. Pá, tem que ser gourmet. Tece-nos que seja gourmet. Mas também o produto que está aqui. Podíamos levar assim, maiorzinhos. Não. Isto é o costume que nós levamos. Estamos lá sempre os ovos S. A gente vai... Vamos dificultar a tarefa e vamos levar. Temos aqui já 1,35 gastos. Vamos lá. Temos 1,35. Mas nós agora estamos aqui a ver a alheira. E decidimos levar a mais barata. Mais barata de todas. Que é esta. Apenas 1,39. Que é a alheira transmórter. Afinal, isto deve ser a coisa mais cara que vamos levar. Então. 1,35 mais 1,39. Já temos... Olha, já passou de metade. Mais de metade o budget. Pronto. Valeu-me, Deus. Eu quero ver se vocês já estão a tentar adivinhar o que é que vamos fazer. Pronto. Temos aqui alheira e ovos. Olha, parece gourmet. Isto é assim, pessoal. Nós estamos a tentar procurar coisas para fazer pratos. É uma entrada, um prato e uma sobremesa por 5 euros. E é complicado. É muito complicado. Vocês não têm noção de quanto tempo nós estamos aqui. Vocês não têm noção de quanto tempo nós estamos aqui. Vocês não têm noção de nada. Estamos aqui a tentar... A meia hora que não está a fazer contas. Agora este ângulo. Estou indo. Pronto. Estamos a tomar decisões executivas e já voltamos. Não, Pedro. Não temos ninguém. Queres levar salmão? Não temos ninguém para nada disto. Queres lá? Salmão já estava quase feito. Já nem dado. Pronto. Temos aqui 2,74. E o que é que decidimos? Vamos levar... Massa folhada, 99 cêntimos. Porque conseguimos... Usar várias coisas. É. Mais... Mais 0,99. Já temos 13,73. Ai, ai. E só temos... Está complicado. Isto. Pronto. Isto vamos ter que puxar pela criatividade. Tem que ter alguma sobremesa docinha com chocolate. Não queres levar a link de 8,99€? Ah, já viste. Estava. Não. Chocolate negro. Pronto. Que é o mais barato. Porque eu nunca escolheria o chocolate negro. 63 cêntimos. 63 cêntimos. Está mais barato? 63 cêntimos, chocolate negro. Agora vou somar. Está aqui o chocolate, 63 cêntimos. O branco é mais carito. 79. Pedro, nós estamos em contas de custos. Mais... Então, mais 0,63. Já estamos em 4,36. Sobra o número. O que nós temos? Uns centimezinhos. Ok. Nós temos massa folhada, chocolate alheira e ovos escudornistas. Olha, está muito bem, está. Pronto, Pedro. Agora, com o que nos sobra, nós vamos tentar buscar legumes... 64 cêntimos. Ok. Estamos aqui na maçã. Esta é a mais barata. Há vários preços. Mas vamos levar a 1,49. E uma pequena, Pedro. Uma pequena. Oh, pai. Eu estou a sentir esta. Não é a mais pequena, mas eu estou a sentir ela. Eu acho que esta é muito grande. Vamos pesar, vamos pesar. Ok, vamos pesá-la. Ok, vamos fazer contas. Ok, fazendo aqui as contas. Vamos assumir que para estar a fazer bem as contas. Isso supostamente custa 28 cêntimos. Ok, tínhamos 64. Faz 64 menos 28. Só vamos nos 36 cêntimos para mais alguma coisa. O Pedro está aqui a olhar para os queijos, mas... Pá, não. Não dá para nada. Com isto nem... 36 cêntimos. Nós com nem a tampa, conseguimos levar. Nada. Não há umas mozarelazinhas. Para borratinha. Para borrata. Qualquer coisa. Vem ali. Queijo fresco. 1,4. Não dá para nada, não. Ok, nós estamos aqui a olhar para a batata. Temos ali a normal 1,36 e a batata doce 1,68. Vai ser diferente. Nós se calhar queremos batata doce. Esta é a mais pequenina de todas. Eu vou pesar isto. Só temos 36 cêntimos. Ok, eu vou pesar isto já bem. Ok, eu e a batata. Esta mais pequenina. 232. Ok, vamos lá. Pesa 232. Faz as contas. Então, 232 vezes 68. Não é muito grande. Não é muito grande. Por favor, por favor. 38 cêntimos. Nós queremos ir para o corredor das coisas de bebê. Eu tenho medo. Que é o que está mais vazio. Estamos com um problema. Fazendo aqui as contas, achamos que esta maçã nos pode dar prejuízo. Vamos ter que trocar esta maçã. Ela pesa 186, se não tenho erro. Temos que ir para 140. 140. 140, por isso vamos trocar de maçã. Por exemplo, esta era a nossa. Eu levava, por exemplo, esta. Agora vamos ver esta. POV. Uma maçã no supermercado. Estás a ver? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que esta decisão de uma hora nos vai ajudar. Agora sim, vais para a caixa. Agora vamos lá. Será? Será. Podíamos ter posto tudo aqui. O meu sonho de criança era andar sempre com isto, mas nunca havia. Eu também adorava andar com estes. Muito mais fixe que este. Tudo também há ali. Este é muito mais fixe que este. Vai lá aí. Vai lá aí. Parabéns, estamos aqui a ver. Se vai lá. Ai meu Deus. Será? Será que vai lá? Olha que a batata doce foi 39 cêntimos. Ai meu Deus. Está dentro do budget. Sobrou 3 cêntimos. É assim mesmo. Rita, estás feliz por nós, Rita? Estou muito feliz por você. Conseguimos! Yey! 4,97. 3 cêntimos. E honestamente, eu acho que nós só conseguimos porque trocámos a maçã. Eu acho que foi mesmo. Uma decisão executiva que a gente conseguiu. Olha, é que nós ainda tínhamos 40 gramas à maçã. Tirámos 40 gramas à maçã? É que era de 180 e tal e passou para 140 e tal. Acho que conseguimos, gente. Agora temos que cozinhar. Não sei bem o que é que vamos fazer com isto, sinceramente. Vamos para o gourmet, para o gourmet. E ainda vamos ficar mal. Mas olha, pronto. Pedro, já está. Está. Conseguimos. 5 euros. 5. E agora vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Até já. Yey! Vamos de volta à cozinha e temos um desafio pela frente. É verdade. Que é com estes 5 euros e com o que compramos, fazer pratos? 3. Sim. Vamos ver. Com um ar mais expensivo. Temos aqui uma coisa interessante para partilhar. E se nós te dissemos que tu consegues ter uma aula de uma hora de inglês por menos de 5 euros? Tudo isto graças ao patrocinador deste vídeo que é... CAMBLY! Por esta altura tu já deves saber o que é que é o CAMBLY. O CAMBLY é uma plataforma digital no qual podes tornar-te fluente em inglês através de aulas online ao vivo. Tu é que defines os teus objetivos e tens total flexibilidade na programação das tuas aulas. Por isso tu é que sabes como, quando e onde queres aprender inglês. Para além disso, tu podes escolher o professor que queres ou então simplesmente carregas em começar a praticar e o CAMBLY vai escolher o professor ideal para ti. O CAMBLY era muito conhecido pelas aulas individuais, mas agora há uma grande novidade que vamos mostrar-vos que são as aulas em grupo. Tu agora podes ter até 60 minutos de aula por semana em grupo em que estás tu, por exemplo, mais duas pessoas que podem ser teus amigos. Qual é o teu tema, galera? O que você fala? Food. Food! Oh, eu amo! Vocês em grupo escolhem sobre o que é que querem conversar e é literalmente com conversas simples do dia a dia que tu vais melhorando e aprendendo o teu inglês. Com professores nativos de língua inglesa. Claro, isso é muito importante. E estás tudo em sala a perguntar. Ah, eu aposto que tu samba lúrdia. Isto a aula em inglês é muito caro. Estás enganado, oh, estás enganado. Porque está no ar a maior promoção do ano do CAMBLY em que tens planos a partir de 17 euros por mês. Isto quer dizer que nós estamos dentro do desafio porque a aula fica por 4 euros. Cada aula 4 euros. Estamos mesmo do budget. Olha, vou dizer uma coisa, gostei. And I know I think I like it. Tens na caixa da descrição o link que precisas para ter acesso a esta promoção. Outra forma, não tens. E só tens até o dia 27 de abril. Está quase a acabar. Com isso, despacha-te. Agora, vamos atacar aqui a cozinha, não é? Ai, vamos lá. Vou fazer assim uma ginástica para ver se consigo. Poderinho. Ora bem. Vamos lá. O João já não sabe o que fazer, então passou uma... Não, mais ou menos. Não faz ideia do que é que vai fazer. Nós já fizemos um brainstorming. Um leve brainstorming. O Pedro vai começar com as entradas. As minhas entradas vai ser... Ovos de codurnis. Codurnis, codurnis. Não diz isto. Codurnis. Isto, rapaz, não me soa bem codurnis. O Pedro diz codurnis. Codurnis, pronto. Ovos de codurnis. Ovos de pássaro pequeno. Ovos de codurnis panados em ninho de massa folhada. Uau. Insert palmas. Olha aos legos. Parecem de brincar. Parecem de dinossauro. Ora bem, decidi usar 6 para cozer, 3 para uma cena e 3 para outra cena. Pronto, que é surpresa. É surpresa. Para já é surpresa. Ai, tenho medo que eles partam. Pousa gentilmente. O que é que vais fazer? Anda, segue-me. Segue-me. E é isto. E não é que eu apanhei. Porque é o Pedro. Segue-me, segue-me. Eu decido, eu decido. Anda. É isto. Mostra o que eu vou fazer. Vou fazer a tua técnica. No mini-uevo. Uh, com uma coxarrita e um noedito. Oh, Pedro Eloy. Trouxe. Pronto, agora o Pedro vai mexer. Os mini-uevos. Ovos de dinossauros já estão prontos. Olha, com a chaltita. Se indica a partir de agora, é o João que vai fazer. Ele está a decidir que eu, pronto, vou ser mandado por ele. Vou mandar ordens ao João. É para descascá-los? Sim. Eu faço isto num instantinho. Olha, olha, olha. Como ouço tem jeito. Olha que bem. Sabes agora o que é que é supor de fazer com isso? Panar. Como é que tu panas? Eu pano. Como é que se se pana? É para estar na farinha, não é? Primeiro, primeiro... Ah, primeiro colar. Para a farinha colar tem que-se molhar em gema e depois molhar na farinha. Então, o primeiro passo é molhar aqui. Roda, 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 gira, 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 tem. Eu não quero andar na rua e não comi ninguém. O que é? Atenção. Atenção. Não façam isto em casa. Olhando para isto, imaginem o que é que aconteceu aqui. Temos aqui um ferido. Todo um acidente. Esta colher não sobrevive para contar a história. Os vão todo sujos. E eu também, eu não sei, pronto. Porque os ovos começaram a... É, os ovos explodiram. E nós explodimos também. Pronto. Já temos aqui os ovos fritos para... Só não sem entrada. Vamos reservá-los. Reservados. E vamos começar já a preparar o prato principal. Porque depois vai tudo ao forno junto. Vamos querer a batata doce cozida. Mas como nós não temos paciência para ir ao forno... Nós vimos esta técnica nos TikToks da vida. Em que basicamente, para cozer mais rapidamente a batata, faz-se assim uns furos com um garfo. Depois de lavar a batata, claro. Agora, eu não fazia ideia que isto era assim que se fazia. Mas, pelos vistos... É assim que se faz. Acho que isto nem é preciso tanto. Sim, não é? Eu estou para ver o que é que vai sair daqui, mas pronto. Nem estou para ver. Eu nunca me acredito muito nessas técnicas do TikTok. Sim, sim, porque nos estão enganando. Com o papel ali e tudo. Agora, quantos minutos é que era? 3 a 5, acho eu. 4. 4 e depois viemos. É isso. Eita, vamos lá. Será que esta técnica funciona? Já vamos ver. Será? Tu queres ver? Você vai noiva. É o stripper da batata. Juro, acho que funcionou. Queres ver? Olha, vou cortar. Olha, cortou. Está cozida. Olha, muito bem, João. Gostei desta técnica. O João a misturar assim dotes de culinária na cozinha. Quem diria? Só pôr uma batata doce no microondas. Pronto, mas olha, fizeste melhor que eu. E vamos saltear estas batatinhas. Com aquele ligado não vais a lado nenhum. Ah, é, 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 está bom, é. Tira a mão na minha, chau, chau. Eu não quero nem saber. Não, 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 não. Icónica. Icónica. Bernardina. Bernardina é a nossa concorrente preferida de reality show. Bernardins. E é a nossa cotarranina por cima. Adoramos a Bernardina. Olhem que belas batatinhas. Olha, uma batata. Tostadinhas. Que categoria. O prato principal agora é um folhado de alheira com maçã, especiarias e batata doce. Coisa. Coisa. Pronto. À moda do Pedro e do João, que é assim. Cozes e depois passas ali na sertã. Sertão frigideira. É isso. Conforme tu cores. Então eu vou gravar a fazer o quê? Isto é maçã? Vazos de maçã. Vai para ali. Cortada aos pedacinhos. E agora vou abrir aqui a alheirazita. Fazera? Fazera? Tu não estavas à espera deste plot twist? Não. Estou-te a surpreender? Estás. Por que é que estás a tirar a pele? É suposto. Olha. Ai, 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 ai. Não estavas à espera disto? Não. Tu queres ver. Olha, tu queres ver. Com 5 meréis. O que a gente faz aqui. Nossa, que alheio. E está pronto. Não olhem para o fundo do tacho. Ai, cheira muito bem. Agora aqui vou empratar. Parece que está. E agora vais tampar, não é? Olha, olha a classe. Olha a aparícia de uma nenha. Olha a classe do moço. Agora vou fazer uma técnica feita de amiciar, não? Não tem para assim uma calzón. Que categoria. Parece uma meia concha, nem sei. Olha que bem. Estamos aqui na fase dos ninhos. Isto está aqui complicado. Temos só... Isto é uma confusão este vídeo. Meia folha. Vamos a iniciar a sobremesa, não é? Que é uma tarte de maçã e chocolate. Foi que nos sobrou. Foi isto. E o Pedro disse, olha, acho que vou fazer isso. Não era que boa ideia. Só um bocadinho. Olha, eu não aprovo isto. Eu não... Chega, Pedro. Pedro, chega. Aproveitar tudo. Está tudo pronto. Vai tudo para o forno. Vamos lá ver. Pronto. Então temos aqui, de um lado, a sobremesa. E do outro lado, os ninhos. E o prato principal. Está voltando. Temos aqui os nossos ninhos. E eu tomei a liberdade de tirar assim um bocadinho de maçã. Olha, olha, olha só. Olha a categoria. 5 euros. A Cátia vai se passar já. Oh, Cátia. Cátia, isto é... Olha para isto. Que fartura. Este vídeo é para a Cátia. A Cátia vai arrasar com as amizades. Agora vou pegar num ovo e noutro ovo. Pronto. É assim um ninho rústico. Rústico. Aproveitamos tudo. Literalmente. Gente, se parece tudo a mesma coisa, mas feito de maneiras diferentes. Nós usamos os 5 euros de todos. Aqui. Está tudo. Está aqui tudo. Usamos tudo. Não sobrou nada para ir não. Acho que não. É que não sobrou maçã, não sobrou alheira, não sobrou massa folhada, batata. Tudo aproveitadinho. 5 euros aqui. 5 horas aqui. Agora vamos provar. Estou cheio de fome. A gente, nós estamos a cozinhar há horas. Vocês não estão a entender. Hora. Vocês não estão bem a ver ao tempo que a jantar na cozinha. Ninhos desconchavados de ovos panados de codronis com maçã. É isso. Que desgraça. Está muito bem. Eu vou comer e passo. Come e passo. Come e passo. Pode ser sincero. Foi uma porcaria e podes descer. Está bom. Não está gourmet. Não é nada gourmet. Zero gourmet. Isto é tipo ovo cozido com maçã. Olhem. Eu acho que isto precisava de mais umas molhangas. Não tínhamos budget. Mas isto está um bocadinho seco. Precisava aqui de um agridoce, mostarda em mel, de uma mostarda de ron, um queixete. Uma coisa que só o molho é de 5 euros. Estão a ver? Sabem aqueles molhos que são tão bons que são 5 euros? Aqui ficava uma categoria. Cátia, Cátia. Isto é assim. Volta o olho. Em vez de, como fazem assim nos casamentos, teres um ovo cozido nisso, não. Tens um ovo cozido nisso. Temporado. Frito. Temporado. Temporado. E tu vai e vai e vai e vai. Cátia, o que é que é isto? Estão mordendo este ovo. Eu estava bem das canárias. Bem, vamos provar primeiro uma batata doce. Estou bem cozida. Olha, boa. Eu gosto de cozer e depois saltear as batatas. Vocês não fazem isso? Eu adoro batata doce. Muito bom. Olha, fica muito boa assim. A técnica resultou do João. Vou adotar. Bom, sim, senhor. Eu vi isto aqui, acho que foi no TikTok, alguns. Alguém fez e eu pensei, olha. Olha. Intrigado. Olha, um experimentar. Espeitou e fez. Foi. Gostei. Olha, olha que eu acho que isso vai estar bom. Olha, vai estar bom. Também acho. Eu acho que vai estar bom isso. Oh, Cátia. Cátia, bota o olho. Olha aqui mais um prateinho, Cátia. Isto vai ser em condições. Tchim, tchim. Cátia. Cátia, Cátia. Oh, Cátia, isto é bom, não é? É muito bom. Olha, e podes fazer a versão de mini folhados de alheira e maçã. Mas é que, olha, com a maçã fica mesmo muito bom. É muito bom. Porque a maçã dá assim um sabor. A maçã fica mole. Dá assim um sabor... Mesmo bom. E tu não imaginas a Cátia a chamar lá os amigos a fazer mini folhados de alheira e maçã e dizer, oh, Cátia. Leandro, Rafael, Isolli e Sandra. E eles são assim para a Cátia. Oh, Cátia. Isto é de alheira. E ela? Não, de alheira com a maçã. Olha, é muito bom. Olha, é só o trabalho. Para os caras que me ensinaram. Eu estou com receio da sobremesa. Porque eu acho que o Pedro só inventou. Tudo o que sobrou, ele pôs para ali. Não sei. Já voltamos. Estou com um conflito interior que eu não sei o que achar. Parece-me bem, mas ao mesmo tempo. Parece-me mal. Eu acho que isto é que está bom. Experimenta. Olha, beijo. Foi o que mais gostei. Que beijo. E eu inventei. Olha, eu fiz isto, gente. Em 10 segundos. O folhado de alheira, isto foi o que eu mais gostei. O folhado com o chocolate fica sempre bom. Mas eu não sabia que o maçã e o chocolate também ficavam. É, não é? Espetacular. Olha a direita. Depois posso ser gozado. Eu não quero que seja gozado. Eu não quero saber se goza ou se não goza. Tira a mão da minha xuxa. Tira a mão da minha xuxa. Eu não quero nem saber. Não, 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 não. Estamos com a **** deles. Não posso pôr isso. Podes pôr o meu tupinho. Vamos lá cá. Gente, espero que tendes gostado do vídeo. Espera aí. Estamos crevéis. Vamos nos focar aqui. 5 euros para ir às compras é muito complicado. Muito complicado mesmo. Foi muito difícil. Nós não conseguimos comprar praticamente nada. Nós já tínhamos esta noção. Porque nós fazíamos vários vídeos com budget muito curto. 2 euros, 1 euro. Mas 5 euros é tipo 1 euro de antigamente. Está mesmo muito complicado ir às compras. Aliás, nós ficámos, sem exagero, 40 minutos, quase 1 hora. De lá para outros corredores. A fazer contas. A tentar perceber se iríamos conseguir criar algo com 5 euros. Gostei especialmente dos folhados da alheira e maçã. Que dá para fazer tipo em miniatura. E do último. Fiquei surpreendido. Porque a mistura das coelhade e da maçã. E não precisava de coelhade negro. Eu não sabia que ia gostar tanto. Gostei. Gente, eu fiz aquilo em 30 segundos. Ele aumentou. É tudo o que se procurou. Pessoal, espero que tenham gostado. Acho que cumprimos o desafio. Acho que sim. Acho que sim. 5 euros. 5 euros. Se viste o vídeo até aqui, comenta 5. Ou comenta um emoji de dinheiro. Dinheiro. Dinheiro a boar. Dinheirinho. Dinheirinho. Bem, gente, vejam que tenham gostado deste vídeo. Por favor, peço alguém para subscrever o canal. Ai, peço alguém que vocês conheçam. Se tu estás subscrito, top. Se... Não, peraí, peraí. Se não tiveste subscrito, subscreve. E se tiveste subscrito, arranja alguém para subscrever. Alguém. Espero que tenham gostado. E já sabes. Nada doida. Atira a moeda. Ou anota 5 euros. 5. Tchau. 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 Tchau.